Olá, começa agora uma nova edição do Redação Final com os principais assuntos que marcaram a semana aqui no Parlamento Catarinense. No último mês de atividade do Legislativo, antes do recesso parlamentar, os deputados analisam e aprovam dezenas de projetos nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, entre outras. Então vamos conferir com a gente os destaques desta semana? Plenário aprova projeto Sinal Vermelho para prevenção e combate à violência contra a mulher. Saúde dos trabalhadores em frigoríficos é debatida em audiência pública. Outros dois debates trataram da desestatização de portos em Santa Catarina. Deputados aprovam projeto para destravar a promoção de praças militares. E ainda comissões analisam, em conjunto, mais de 20 projetos que propõem reajuste para servidores públicos do Estado. Estes e outros destaques você acompanha a partir de agora aqui no Redação Final. Fique com a gente! A gente abre o Redação Final falando da prevenção e combate à violência contra a mulher, uma das principais bandeiras defendidas pela Assembleia Legislativa. Nesta semana, os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que cria o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho para auxiliar as mulheres que precisam de proteção contra os agressores. O código consiste em um sinal em forma de X que pode ser feito pela vítima de violência doméstica na mão, com caneta, batom ou outro material acessível para sinalizar um pedido de socorro. Conforme o texto da proposta aprovada, que agora segue para a sanção governamental, o protocolo básico do programa determina que, ao identificar o pedido de socorro, o atendente de estabelecimentos comerciais deve coletar os dados da vítima e informar a polícia militar por meio do número 190. A autora do projeto de lei, deputada Dirce Heiderscheid, do MDB, comemorou a aprovação. Mais um instrumento como medida preventiva da violência contra as mulheres. Seria uma maneira dela, sem comprometimento nenhum, poder sinalizar à sociedade, a alguém que está sendo vítima de violência. Então, seria mais um instrumento para ajudar as nossas mulheres que sofrem tanto com relação à violência contra as mulheres. Ainda com foco nos direitos humanos, os deputados da comissão que trata dos direitos da pessoa com deficiência aprovaram um projeto que beneficia quem tem fissura lábio-palatina. No Brasil, estima-se que existam 300 mil pessoas que vivam com fissura lábio-palatina. Em Santa Catarina, existe dificuldade em dimensionar o volume. A falta de políticas públicas impossibilita a identificação. O assunto foi discutido na reunião da Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, o deputado estadual e presidente do colegiado, doutor Vicente Carpreso, destacou o projeto de lei que apresentou no Parlamento catarinense. O objetivo é propor equiparação aos que sofrem com a doença às pessoas com deficiência. A proposta também obriga a notificação compulsória. As causas do surgimento da fissura lábio-palatina e da fenda palatina ainda não estão definidas, sendo multifatoriais, podendo ter influências genéticas ou vindas do meio ambiente. Para nosso conhecimento, de janeiro de 2020 a outubro de 2021, foram atendidos 236 pacientes nessas condições no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Na reunião, houve apresentação dos desafios de quem luta por mais condições nos tratamentos, que são demorados e podem levar décadas. Alguns pacientes, por questões biológicas, nem alcançam plena recuperação. Mas a falta de centros especializados também dificulta. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 30 centros espalhados pelo Brasil. O grande problema é que a maior quantidade desses centros estão localizados no estado de São Paulo. E é o que gera uma grande disparidade de atendimento. Aqui em Santa Catarina, Joinville oferece o serviço aos pacientes. É proposto pela Prefeitura do município. E é onde o filho de Vanessa recebe o apoio. Ela integra a rede Profis, que dá apoio às pessoas que buscam a recuperação. Mas também aos pais que enfrentam as dificuldades nessa caminhada. Para ela, projetos de lei, como o que tramita no Parlamento Catarinense, ajudam quem convive diariamente com os desafios. A conquista maior aqui do estado é a gente ter um centrinho Joinville, que atende tão bem as crianças com fissura lábio-palatina de todo o estado. Então a gente luta para a aprovação desse projeto de lei, para que essas pessoas que não alcancem a reabilitação, ou enquanto não estiverem reabilitadas, que elas possam ser equiparadas às pessoas com deficiência e ter o benefício de todos esses direitos tão necessários para a igualdade dessas pessoas, seja no mercado de trabalho, seja no acesso à educação, no acesso ao transporte, enfim. A fissura de lábio-palatina atinge uma a cada 650 crianças nascidas no Brasil. Diante dessa estimativa, é que o problema precisa de mais atenção do poder público e é o que pretende o projeto proposto pelo deputado doutor Vicente Caropreso. Agora nós vamos dar um giro nas redes sociais da Assembleia Legislativa, porque um dos assuntos que ganhou destaque também é ligado aos direitos humanos. O nosso colega Tiago Daluz, que está lá na redação, vai contar sobre um pedido em tribuna feito por uma professora militante do movimento negro. É isso mesmo, Tiago? Olá, tudo bem? Nós destacamos nas nossas redes sociais a fala na tribuna da LESC da professora Gisele Marques, que é militante do movimento negro. A participação dela foi a pedido da bancada feminina e dentro das ações do Mês da Consciência Negra, a professora chamou atenção para as necessidades de políticas públicas de inclusão e reconhecimento dos negros, das mulheres indígenas e da população LGBTQIA+. Cada grupo social tem as suas demandas específicas e suas necessidades, alertou a professora. E você pode conferir em nosso Facebook mais detalhes. É só procurar com o arroba Assembleia SC. Obrigada pelas informações, Tiago. Daqui a pouco você volta trazendo os temas que mais repercutem nas nossas redes sociais. E olha, a saúde dos trabalhadores de frigoríficos esteve na pauta da Comissão de Saúde, que promoveu a audiência pública nesta semana, em debate a preocupação com o possível fim dos intervalos de descanso durante o expediente dos trabalhadores. No Brasil, mais de meio milhão de pessoas trabalham em frigoríficos, enfrentando horas diárias de trabalho em ritmo intenso, baixas temperaturas, ambientes úmidos, exposição a agentes biológicos e risco de acidentes com amputações. Só em Santa Catarina, são quase 80 mil trabalhadores atuando em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. A jornada diária desses funcionários é regrada pela NR36, uma norma regulamentadora editada em 2013 pelo governo federal e que determina as regras de saúde e segurança nos frigoríficos. Atualmente, o Ministério do Trabalho e Previdência está trabalhando em uma proposta de revisão da NR36, alegando que ela precisa ser modernizada, desburocratizada e harmonizada. Entre as alterações previstas, estão mudanças na concessão das pausas de recuperação psicológica e fisiológica de até 60 minutos diários para os trabalhadores. Essas pausas, distribuídas ao longo do dia e que hoje são garantidas, passariam a ser concedidas somente após a realização de análises ergonômicas para identificar inadequações e fatores de risco existentes nas empresas empregadoras. Qual é o intuito disso? Saúde e segurança, proteger, melhorar as condições de saúde e segurança, dando segurança jurídica para todos os lados, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador, como para o agente fiscalizador, que é o governo. Além dos representantes do governo federal, outras entidades também participaram da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa para discutir o assunto. A maioria dos participantes defendeu que, caso sejam feitas alterações na NR36, elas precisam ser mais amplamente discutidas para evitar prejuízos aos trabalhadores. Entendemos que a necessidade de prazo, por conta do momento que a gente está vivendo, numa pandemia, não é um momento oportuno, não seria prudente que a gente discutisse isso de uma forma tão rápida, uma vez que a CNR é fruto de um trabalho e de uma discussão de 15 anos e a gente receia que possa vir a ter prejuízo na saúde dos trabalhadores desse setor. Está se falando em harmonização, adaptação de normas, mas o que entendemos é que há, na verdade, uma precarização. Nós, quando falamos da alteração da NR36, basicamente estamos tratando sobre a redução do número de pausas e, além do número, dos minutos das pausas. E isso, sem dúvida nenhuma, vem prejudicar o interesse, o direito do trabalhador e, portanto, o direito social, que é um direito de todos, da sociedade inteira, de ter um ambiente de trabalho saudável. A audiência pública foi proposta pela deputada Luciane Carminati e presidida pelo deputado Fabiano Dalluz, ambos do Partido dos Trabalhadores. O que nós tivemos aqui foi os representantes do ministro Onyx Lorenzoni dizendo que a alteração nessa norma não vai alterar em nada para o trabalhador e, por outro lado, outras entidades dizendo que sim, que altera, que diminui o tempo de pausa, que prejudica o trabalhador. Então, a preocupação é justamente essa. Pode-se e deve-se aumentar a produção, desde que isso não traga prejuízo e riscos ao trabalhador dos frigoríficos. E depois do intervalo, o redação final traz os projetos aprovados em plenário para a melhoria da infraestrutura em Santa Catarina. Uma das propostas cria três regiões metropolitanas no norte do estado. Os detalhes em instantes. Santa Catarina poderá contar com novas regiões metropolitanas, a de Joinville, de Jaraguá do Sul e do Planalto Norte. Deputados aprovaram, nesta semana, a proposta que cria essas três regiões com o objetivo de facilitar a implantação de ações em conjunto para solucionar problemas comuns em municípios vizinhos. De acordo com o texto, Joinville vai compor a região metropolitana com os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Já a Arágua do Sul formará a região metropolitana com Guaramirim, Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Itaperiú e Shreder. Já a região metropolitana do Planalto Norte vai reunir as cidades de Canoinhas, Três Barras, Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. Entre os benefícios para os municípios com a implementação dessas regiões metropolitanas está a possibilidade de resolução de forma conjunta de problemas comuns envolvendo abastecimento de água e energia, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento básico e transporte público. Outro projeto aprovado em plenário prevê a estadualização da rodovia conhecida como a Rota dos Tropeiros, que liga o município de Julioberto Leal à BR-282, em um trecho de 17 quilômetros. O autor do projeto, deputado Jerry Comper, destacou porque é importante que a rodovia, que hoje é municipal, passe a ser administrada pelo Estado. É importante, pois o governo do Estado possa estar aportando recursos nessa rodovia, uma obra tão importante que nós juntos vamos buscar lá no futuro para a gente poder estar realizando. O governo já lançou o edital de licitação entre Leoberto Leal e Alfredo Wagner e a gente possa incluir também esse projeto até a BR-282. Falando ainda em infraestrutura, só que agora na área portuária, a comissão mista que analisa o processo de desestatização de portos catarinenses promoveu duas audiências públicas nessa semana. O deputado Volney Weber, que preside o grupo, falou sobre o objetivo dos debates realizados nas cidades de Imbituba e São Francisco do Sul. A audiência pública é uma ferramenta para ouvir as pessoas, então logo depois nós construímos um documento para sugerir, levar as propostas, as sugestões ao governo do Estado para que se porventura vier a instalar um novo modelo, esse modelo seja instalado com a opinião da nossa sociedade. Outra comissão mista instalada na Assembleia este ano faz a atualização do Código Estadual do Meio Ambiente, que tem cerca de 10 anos. O grupo de trabalho se reuniu nesta semana para a apresentação do relatório final, que foi elaborado com base em mais de 800 sugestões, apresentadas em audiências públicas e olha só, foi definido o cronograma da tramitação. A revisão do Código Estadual do Meio Ambiente deve ser votada em plenário na tarde do próximo dia 21. Nesta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Turismo e Meio Ambiente, os parlamentares aprovaram o cronograma de tramitação do projeto. Ficou definido que o prazo para a apresentação de emendas encerra ao meio-dia da próxima quinta-feira, dia 16. No dia 21, terça-feira, logo após a reunião da CCJ, por volta das 11h30 da manhã, as três comissões voltam a se reunir para a apresentação do parecer final. No mesmo dia, à tarde, a revisão do Código deve ser discutida e votada em plenário. O projeto de revisão do Código é resultado de 120 dias de trabalho da comissão mista formada com este objetivo e que teve o deputado Milton Obos como relator. Ele destacou a importância de aperfeiçoar e modernizar este conjunto de leis em vigor desde 2009 em Santa Catarina. Nós vemos, neste ano, mais de 60 bilhões de investimentos travados em Santa Catarina por falta de licenciamento ambiental e coisas que ficam anos para acontecer. Isso não pode mais acontecer em Santa Catarina. Temos que cuidar bem do nosso meio ambiente? Temos. Temos que ter responsabilidade socioambiental? Temos. Mas temos que ter também um Estado mais leve, um Estado que caminhe melhor e essa nova lei ambiental vai tratar disso. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com informações sobre os projetos que tratam da carreira dos servidores públicos do Estado. Um dos projetos trata da promoção dos praças militares. Em instantes, aqui no Redação Final. Os deputados estaduais analisam este ano dezenas de projetos que mexem com a carreira dos servidores públicos do Estado. Um deles, aprovados nesta semana em plenário, visa destravar a promoção dos praças militares de Santa Catarina. Garantir tratamento isonômico entre as carreiras de oficiais e praças militares estaduais, permitindo para ambos a promoção ao final da carreira. Esse é o objetivo do projeto de lei complementar apresentado pelo deputado Mauro de Nadal e aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. Conforme a proposta, os ocupantes do posto de primeiro sargento da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar vão poder requerer promoção ao posto de subtenente após o período necessário de serviço, de 30 anos para homens e 25 anos para mulheres. Ainda sobre os servidores públicos da segurança, foi aprovado em plenário o projeto de lei que obriga a Secretaria de Estado da Segurança Pública a elaborar e publicar anualmente o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei. O texto, que agora segue para sanção ou veto governamental, determina que o relatório deverá conter todos os eventos que vitimaram agentes da segurança pública no Estado. O autor da proposta, deputado Fernando Krelin, do MDB, destacou que o objetivo é fomentar políticas públicas de prevenção à violência contra esses profissionais. Hoje nós temos que entender que o agente de segurança público ele é muito exposto. Muitas vezes um crime, quando ocorre um assalto a um agente de segurança pública, a partir do momento que o assaltante descobre que ele é um agente de segurança pública, os danos podem ser muito maiores. Então nós temos que fazer capacitações, treinamentos, especializações e dar essa política pública através de relatórios, porque a gente não consegue fazer política pública sem dados. Assim, com esse relatório de segurança, desse relatório de vitimização, nós teremos dados e poderemos colocar em um projeto futuro voltado a essas pessoas. E uma reunião conjunta, realizada pelas Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho, deu início à análise de mais de 20 projetos do Executivo relacionados aos servidores públicos do Estado. Três projetos já foram aprovados pelo grupo nesta semana. Um deles foi a proposta do Executivo de reajuste da tabela do Magistério Estadual. O investimento, de mais de R$ 1,2 bilhão, repõe as perdas com a inflação acumuladas entre 2019 e 2020. O projeto prevê reajustes que variam de 20% a 37%. Também foi aprovado pelas três comissões o projeto de lei complementar que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do cargo de agente de segurança socioeducativo da Secretaria de Estado da Administração Prisional. A proposta de autoria do Executivo estabelece, entre outras coisas, a remuneração, conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas, progressão funcional e avaliação administrativa. De acordo com o líder do governo da Assembleia, deputado José Milton Schaeffer, do PP, o objetivo é reestabelecer um plano de carreira para os agentes socioeducativos que ficaram desassistidos depois da aprovação, em outubro, da carreira da Polícia Penal. Era um grupo que havia ficado fora e que agora, através da aprovação desse projeto, todo o pessoal que atua na área do socioeducativo, também da Secretaria de Justiça e Cidadania, passam a ser incluídos através de um plano de cargos de salário, de um plano de carreira e ter o seu valor reconhecido. A terceira proposta, aprovada na reunião conjunta da CCJ, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho, foi o projeto de lei que trata do novo plano de progressão e valorização das carreiras da Polícia Civil. O projeto de lei do Executivo pretende organizar os cargos e a evolução funcional da categoria, permitindo a recomposição do efetivo por parte das promoções dos agentes de autoridade policial e dos delegados de polícia. Por fim, as três comissões aprovaram ainda o cronograma de tramitação de outros 29 projetos recebidos pela Assembleia, que tratam de reajustes salariais de servidores públicos. Os três colegiados deverão analisar de forma conjunta todos os relatórios até o dia 20 de dezembro e os projetos deverão ser votados em plenário no dia seguinte, 21 de dezembro. Estes três projetos citados na reportagem e que tratam do reajuste salarial do magistério e dos planos de carreira dos agentes socioeducativos e dos policiais civis, foram aprovados em plenário ainda nesta semana e agora seguem para a sanção do governador. E olha, nesta semana, mais de 300 vereadores estiveram reunidos na Assembleia Legislativa no encontro estadual promovido pela Uvesc. A União dos Vereadores de Santa Catarina. Em quatro dias de evento, os legisladores assistiram várias palestras. Esse e outros destaques que o Tiago da Luz vai trazer para a gente a partir de agora. Tiago, é com você. Bem, nós acompanhamos a palestra do presidente Mauro de Nadal no Congresso de Vereadores e produzimos um conteúdo especial no Reels do Instagram da Lesc. É um vídeo bem bacana que traz um destaque do trabalho parlamentar que é servir a sociedade. E todas as semanas nós temos produções especiais para você acompanhar os destaques aqui da Assembleia Legislativa. Quer conferir? Acesse o arroba Assembleia SC no Instagram e vá na aba Reels. Eu fico por aqui. Obrigado pelas informações, Tiago. E na semana que vem tem mais novidades das nossas redes sociais. E a gente encerra o redação final de hoje com uma estreia na programação da TV. A nossa equipe de reportagem pegou a estrada com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, e acompanhou a rotina de atividades do parlamentar lá na sua base, no extremo oeste do Estado. A gente compartilha com você um trechinho dessa visita. Bom dia. Hoje na estrada é comigo, deputado Mauro de Nadal. A gente sempre teve uma vida muito intensa, desde Bem Moço. E eu acabei me firmando um pouquinho mais no vôleibol. Participamos de cinco Jogos Abertos Santa Catarina. Olha, inclusive estou atendendo bastante convites, ultimamente, para jogar o Master de Vôlei. Estamos chegando aqui na sede Oldenburg. Tudo bem? Então, para mim, isso aqui é um sonho. Eu não tenho dúvida que o senhor vai dançar muitos bailinhos de idosos aqui ainda. Como vai, senhora? Tudo bem? Olha a turmada que eu trouxe aí. Tudo para comer jabuticaba. Ah, mas isso aqui está bonito. Bonito e gostoso ainda. Estamos agora aqui no município de Cunhaporã e aqui nós vamos conhecer uma estrada rural que será toda asfaltada, fazendo a ligação do município de Iraceminha até o município de Cunhaporã. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava mostrando aqui que é um lado branco, normal, né? O Zareco G simplesmente vai poder dar a sua aula aí bem facinho. É inegável que nós estamos na 163. Nesta remessa de recursos para rodovias federais em Santa Catarina, nós conseguimos, então, a colocação de 100 milhões de reais para que possamos recuperar esse trecho de 60 e poucos quilômetros que liga São Miguel do Oeste até o município de Dionísio Serqueira. Aqui vai ser o grande investimento, né? Nesta grande parceria, onde vai ser construída a nova aduana que obriga com que produtos que sejam importados através de empresas que recebam benefício fiscal de Santa Catarina que entrem por portos secos de Santa Catarina. Então, um grande espaço, uma localização excelente de frente para a rodovia. Também, prefeito. Muito obrigado, deputado. Estamos aqui em Dionísio Serqueira encerrando o programa Na Estrada. Um abraço a todos. Tchau. A íntegra do programa Na Estrada com o deputado Mauro de Nadal começa a ser veiculada hoje na programação da TVA e também estará disponível no canal da Assembleia no YouTube. Está aí uma ótima oportunidade para você acompanhar o trabalho dos deputados estaduais. E o Redação Final fica por aqui e a gente se despede com os registros dos fotógrafos da agência AL que dão um resumo do que foi a semana aqui no Parlamento Catarinense. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus